Hoje você vai ver a última reportagem da série Sequelas da Covid-19. O tema é economia. Com o lockdown, muitas empresas quebraram e sofreram aí as consequências que até hoje impactam na economia das empresas. Mas tem gente que conseguiu recomeçar. Vamos ver. Com tudo fechado, o impacto da economia foi devastador, principalmente para os serviços considerados não essenciais, como esportes, shows e eventos, aviação, turismo e hotelaria. A Elisete, o marido Aldinei e o sogro Lelo Agostini, tinham uma empresa de locação de materiais para eventos e precisaram mudar de ramo com a chegada da pandemia. Há três anos atrás, tudo aqui era diferente. Já aconteceram neste local festas e casamentos. Mas os donos precisaram se reinventar. E hoje é ocupado por caixas e embalagens de legumes variados. Falei com o meu filho, o pai tem uma horta aí. Se você quiser ajudar a plantar, produzir e vender, a gente fome. Nós não vamos passar, tem fé em Deus que não, né? Aí ele topou, falou, não pai, quero sim. Então aí começamos. Com muito trabalho e investimento, em dois anos e meio, a empresa já conta com 14 funcionários. Um amigo meu de um sacolão, aí ele me falou da couve picada, que eu poderia começar, porque tinha pouco em Londrina, estava ainda começando no mercado, acho que tem algumas marcas, mas era bem pouco. E me incentivou a comprar uma máquina pequena para fazer a couve. E no começo foi muito difícil, porque a gente não conseguia acertar essa couve, a couve dava problema. E a gente foi investindo em conhecimento. Cada dia eu vou buscando, vou procurando saber mais conhecimento para fazer o processado, que hoje facilita a vida da dona de casa na cozinha, né? Então é tudo através de conhecimento. A Elisete agora busca auxílio no Sebrae para crescerem ainda mais. Eu estou buscando ajuda no Sebrae também, né? Para a gente poder conseguir controlar tudo que a gente conquistou até hoje. E é isso aí. Tem que ter ajuda, né? Enxergar uma saída em meio à crise e obter sucesso é uma consequência para quem tem a sensibilidade do mercado. Essas pessoas que conseguiram perceber aquilo que era a demanda do mercado em determinado momento e se posicionaram para atender essa demanda e correram atrás de aprendizagem para rapidamente poder fazer este atendimento, essas pessoas se saíram muito bem e provavelmente estão muito melhores depois da pandemia do que antes que estavam na pandemia. Tá aí, exemplos de pessoas que souberam se reinventar e se adaptar aí na pandemia.